Boa tarde pessoal, tudo beleza? Pessoal, resolvi iniciar esse vídeo assim, dessa maneira aqui Pra mostrar isso aqui pra vocês, pra vocês verem que minha armadilha realmente funcionou Agora eu ia iniciar o vídeo de lá, mas quando eu cheguei aqui que eu vi o que eu capturei Eu vim correndo que ele já tava quase escapulindo E vocês vão ver como ele tava aqui Quem for chegando agora e não for inscrito no canal, eu convido a se inscrever aí Vim fazer parte dessa família aqui, do canal Rafael Porto E ativa também o sininho aí das notificações pra tá recebendo notificação dos vídeos novos Galera, é o seguinte, vocês vão ver agora o que eu capturei aqui Começar por aqui, ó Agora olha ele como tava aqui, pessoal Ó quem tá aí Rapaz, esse bicho aqui tava fazendo um barulho aqui dentro tentando sair E aí ele enganchou aqui na malha da tela aqui Que eu coloquei uma tela, uma tela de uma malha grossa Se fosse uma bem fina daquela telinha de puleirinho de criapinta Ele não tinha saída assim, ele tinha ficado aqui dentro Aí nem deu de iniciar o vídeo lá de Que eu ia iniciar na chegada lá Aí eu vi aqui e resolvi encostar Agora eu vou tentar tirar ele aqui Segurar o rabo dele com as pernas aqui Que eu tô tendo uma rabada Olha o tamanho dele aí, galera, ó Um teiozinho até grandinho E é pra vocês verem que a armadilha aqui, pessoal, realmente funcionou, viu Consegui capturar aí o teio Esse bicho tem uma rabada Medão E aí eu tô só aqui, não tem como outra pessoa filmar pra mim Aí, ó Pegou na armadilhinha aí, pessoal Que eu tinha colocado aqui Que animal bonito aí, ó De lá, na hora que eu cheguei lá eu vi ele Ele começou a se bater Eu vi que ele ia sair, eu corri Nem deu de fazer o início do vídeo lá, pessoal Mas tá aí, eu falei que a armadilha ia dar certo E realmente deu Eu vou tentar pôr o celular numa posição aqui E vou filmar ele direitinho aqui pra vocês Aí, pessoal, ó Tamanho do bruto aí, ó Tô segurando aqui, presiando o rabo dele aqui na Minhas pernas Minha até de chinelo Eu tinha acabado de tomar banho lá E eu vim aqui, ó E aí, vale um like ou não vale, pessoal? Tá aí ozinho aí, ó Como eu falei a vocês A armadilha ali E eu falei que a gente ia capturar ele Fiz a armadilha E falei pra vocês que ia capturar, então Consegui uma armadilha bem simples E o peixe ainda tá lá A cabeça do peixe, ele nem Perdeu o interesse até de Até de comer o peixe Vou puxar ele mais aqui pra vocês verem, ó E o rabo tá presiado aqui Se eu soltar, ele é capaz de me dar umas Umas rabadas aqui pela cara Mais uma vez, Rafael ficou em casa Então ele perdeu essa Essa aventura aqui, pessoal Galera, dá uma força pra gente aí Se inscreve no canal Comenta nos vídeos aí Se vocês gostar do conteúdo É claro que a gente vai soltar Esse animal aqui A gente não pretende A gente não pretende Abater ele Nem prender A vida dele é aqui na natureza Então ele vai voltar novamente Pra natureza Sei que é isso que Que vocês querem ver Não querem ver Ninguém abatendo nenhum animal Então é isso que a gente faz aí Pra vocês, beleza? Olha o tamanho dele aí É um animal bonito demais E aqui E aqui tem Tem bastante dele Só é difícil da gente ver A gente vê mais quando Quando chove Aí deu Deu uma garoa aí Tem poucos dias Aí eles começam Sair aí Pra Pra caçar Alimento Olha o bruto Quem gostou do Quem gostou do 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 vídeo aí Pessoal E Deixe nos comentários Espero que todos tenham gostado Vamos fazer a soltura dele Vai lá Atrás daquelas pedras Cuidado pra trás É isso aí galera Quem gostou do vídeo aí Deixe nos comentários aí E até o próximo vídeo Fico feliz aqui Que eu Consegui mostrar pra vocês E que a armadilha funciona Ainda tá chiando lá O barulho dele Correndo nas folhas É isso aí meus amigos Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos aí E é nóis